Fala, André, meu querido, tudo bem? Fala, senhor, tudo bem? Tudo ótimo. Eu só ouvi para você ajustar a tua câmera que está cortando a sua testa. Muito testudo, cara. Show de bola, muito bem-vindo. Muito bem-vindo, Tiago, como é que está, cara? E aí, obrigado. Tudo certo, caminhando aí. Maravilha, que bom te ver por aqui, cara, que legal. Bom, vocês têm até as 11h10 para dar um show aí, então vai compartilhar alguma tela, Andrezão? Será que vai ser igual do Juliano, que deixou para fazer todos os lançamentos de shopping justo nesse evento? Você viu, rapaz? Vamos fazer um bate-papo sobre isso agora. Show de bola, parabéns. Vou compartilhar assim aqui. Pô, sempre dá problema, hein, meu? Vamos ver se agora... Não, o Tiago está aí, cara. Só a presença do Tiago já faz as coisas eletrônicas funcionarem melhor. Valeu, Silvano. Obrigado. Obrigado, gente. Bom, vamos começar aqui mais uma apresentação, mais uma oportunidade aí dada pelo CT. Bom dia. Não posso deixar de falar bom dia, amigos guerreiros, né? Como sempre inicio. Silvano, amigos do CT. E, claro, hoje é um prazer de ter aqui o Tiago. Nessa live, o Tiago começou como um cliente, né? Um consultor como ele é, um cliente, e acabou virando um amigo, claro. Para virar amigo, esses projetos que nós tocamos teve que ter grandes sucessos, né, Tiago? É, com certeza. Para ter uma longa parceria. E também o Tiago tem um currículo invejável aí, depois ele fala até um pouquinho mais. E ele vai falar de um case super importante aí na parte de shopping junto com a SDC. E, claro, teria que estar aqui comigo nessa oportunidade. Bom, falando um pouquinho, eu vou, brevemente, vou falar, brifar a SDC aqui, né? Até que é um ano especial para nós, o ano de 40 anos da SDC, o mês passado. Eu tenho 22 anos de SDC, sou diretor comercial da Vertical de CFTV, né? SDC, que foi fundada nos anos de 80, né? E naquele ano participou ativamente do momento decisivo da integração de tecnologia do setor automobilístico, né? Então a gente participou ativamente nesse processo. E durante um bom tempo na parte de PC industrial, participou dessa Vertical. E nos anos 90, a gente também entrou na parte de tecnologia, na telefonia. Depois, na virada do século, nós viemos aí forte na parte de conectividade, procurando ajudar a todas as empresas de diversos segmentos, integrações de soluções. E fazemos isso com excelência até hoje, ajudando as empresas na parte de necessidade de um hardware customizado para cada aplicação, né? Não deixando de citar outras verticais que a SDC tem, como na parte de HPC, setor industrial, e diversos outros, né? Data centers e muito mais. Eu estou correndo um pouquinho aqui, porque o Thiago vai necessitar de um tempo maior. Então, para tudo isso, pode passar, Thiago, por favor. Com toda essa nossa experiência que carregamos aí durante um grande período, falando especificamente de CEPTV, nós vemos, a gente vem ajudando a Vertical do CEPTV com grande excelência, com grande capacidade, com grande equipe técnica especificada e com parceria com os grandes parceiros de software do mercado, de CEPTV. Então, para isso, por que eu sou um grande parceiro de confiança desses caras e aonde eu consigo entrar no cliente final com grandes integradores também? Porque eu consigo entender o meu time, a SDC consegue entender a necessidade e customizar os servidores aí na parte, os servidores na parte de estações de visualizações, onde a gente tem grandes cases também em shopping para visualização, sala de monitoramento, na parte de video wall, os storage, os armazenamentos. Então, tem grandes projetos, um shopping com uma grande quantidade de câmeras que necessita e, por lei, precisa ter um grande período aí de armazenamento. A SDC consegue customizar o servidor de armazenamento também para essa aplicação. Tudo isso com grandes parceiros, grandes fabricantes que estão aí na tela para tentar direcionar e customizar o servidor para esses projetos. E como que eu faço essa parte de customização? Primeiro, a gente procura escutar bastante o integrador, entender a aplicação, entender o software e a solução para depois... Tiago, pode passar para a tela, por favor? Para depois, sim, customizar o servidor. E aí, pô, André, de novo essa parte de customização? Sim, a gente precisa entender a necessidade do software de um processador para aplicação. Então, eu não vou, dificilmente, eu vou colocar um processador de desktop, uma motherboard de desktop, não. O servidor, em outras aplicações, mas como na nossa aplicação aqui de shopping, ele precisa rodar 24 por 7. Então, a necessidade de ter um processador direcionado de server para rodar 24 por 7. A necessidade de toda a parte móvel, um disco, um SSD, precisa ser 24 por 7 também. Precisa ser discos de armazenamento específico, tanto HD server, como HD interface para aplicação, para aguentar a robustez da solução. Redundâncias de failover de servidores, redundância de energia, servidores, e com tudo isso eu consegui montar um servidor com a confiabilidade da SDC de 40 anos e com grandes fabricantes por trás para ter a robustez aí de um servidor, um analítico, um facial, um storage, estações de visualizações. E um dos grandes parceiros nossos nessa empreitada aqui, de servidores robustos, um deles é a Supermicro, que está entre as três maiores empresas de servidores do mundo. Então, a SDC, ela consegue, com esse parceiro, customizar a melhor solução de servidores. Ok? Vamos, Thiago, para a próxima, por favor. Pode ir para a próxima. E com tudo isso que eu falei, a gente consegue ter vários cases importantes nessa aplicação, tanto de clientes finais, mas com integradores dos clientes finais, porque eu sou uma parte da solução, eu não consigo entrar direto num cliente final se eu não tiver um integrador de grande porte ou um fabricante de software para eu estar nesses clientes finais com diversos cases. E um dos cases, a gente acha que o Thiago nem vai pontuar muito o nome do case, mas vai peifar por cima, né, Thiago? São os shoppings. Só antes de você entrar, Thiago, eu vou só falar um case muito importante aqui para o pessoal saber. não só na parte de servidores e na parte de set TV, onde eu conduzo aqui com o meu time, mas a SDC tem projetos grandes e cases importantes e 100% dos shoppings com o Sem Parar. Então, a CGMP, o Sem Parar, ela precisa de um PC industrial, robusto, vibração, fanless para a aplicação de cada catraca do Sem Parar. E esse hardware 100% é fornecido pela SDC, que já é um case há anos, né, e que replicou aí, para vocês conhecem bem, o Sem Parar para algumas lojas e estacionamentos em geral e estão nos shoppings também com esse grande case de PC industrial fanless. Bom, agora, Thiago, conduza aí com o seu case e eu estou aqui à disposição, a gente pode fazer um bate-bola. Ok, vamos lá. Bom, pessoal, o tempo é apertado, vou buscar ser bem objetivo aí, tá? Então, alguns já me conhecem aí, eu escrevo artigo para algumas revistas, inclusive a própria Revista de Segurança Eletrônica, que eu sou colunista. já trabalho com segurança já há alguns anos, desde 2011, né, 2011. E aqui eu vou falar também só a agenda dos temas que a gente vai tratar aqui, tá? Vou falar de um case em específico, vou falar da importância do mostramento do hardware, né, dos servidores, histórias e tudo mais. Vou falar um pouco de alta disponibilidade, desastre e recovery, da solução centralizada, importância do projeto, tá bom? Só para dar um overview. Então, aqui eu não vou focar tanto no meu perfil aqui, tá? Tenho algumas certificações internacionais aí, obtive 30 certificações de vários fabricantes, com foco em... Tenho um foco em projeto, consultoria, soluções de treinamentos, tá? Então, comecei com TI em 2004, em 2004 eu comecei com TI, minha formação é em TI, e em 2011, segurança, tá? Onde estou atuando até hoje. Então, está tudo muito ligado aí, né? O André sabe disso. A parte de TI está diretamente associada. Trabalho, tenho experiência com diversos cases de aeroportos, governo, condomínios, herbes, né, estação de telecom, indústria, metodologia, estrutura crítica, subestações, complexos eólicos, fotovoltaicas, termoelétricas, petrobras, shoppings, vale. Então, tem... diversas formas de atuação aí, consultoria, projeto, treinamento, tudo mais. E aqui eu vou falar de um case em específico, eu não posso citar o nome do cliente, porque eu teria que ter autorização para isso, tá? Então, não vou citar aqui, mas eu tenho cinco cases de shoppings que eu já atuei, tá? Por empresas distintas, em quatro estados diferentes aqui no Nordeste, né? E eu vou citar aqui um em específico, que foi com servidores supermicro, né? Também citando aqui que eu não ganho nada aqui, tá? Para poder... Faltar aqui falando com o SDC, eu sou consultor independente, tá? Então, estou aqui por livre e espontânea vontade, apenas para falar dessa parceria aí que foi construída, né? De forma muito isenta, ok? Para ficar bem claro também. Então, esse shopping é um shopping de mais de 150 mil metros quadrados de área construída, duas centrais de segurança, mais de 380 câmeras, 27 pontos de controle de acesso, 16 workstations, 32 monitores, 8 servidores com pontos redundantes, né? Quase 300 teras de armazenamento, em raio 5, mais de 600 mil metros de cabimento estruturado, nobreitos redundantes, 21 racks com 38 suítes empilhados, tá? Então, esse aqui foi o maior case de shopping, que eu atuei, tive a oportunidade de trabalhar do zero, do zero, desde a de receber documentação do cliente, de pegar as plantas, de analisar, de trabalhar em equipe, claro, que a gente, ninguém faz nada sozinho. E a STC me apoiou no dimensionamento desses servidores, que aí, no caso, nós utilizamos as workstations, todas de rack de 1U, né? Para economizar espaço também, tudo adequadamente no rack, convergindo para duas centrais, e 32 monitores, né? Que formam conjuntos de vários video walls, né? Monitores em mesa, e monitores na parede, formando vários video walls. E a importância da redundância de storage, né? Com RAID. Eu vou falar um pouco à frente aqui, dessas considerações do dimensionamento, da importância de você dimensionar adequadamente, porque se você tem câmeras robustas, se você tem radar, se você tem controle de acesso robusto, mas se você não tiver o que funciona lá no background, que ninguém está vendo, né? Está lá no rack escondido, ninguém está vendo, está lá no data center. Se isso não estiver funcionando muito bem, o projeto vai todo por água abaixo. O servidor cai, desliga, você fica sem redundância, se não tiver redundância de energia, então, daí a importância de você dimensionar adequadamente todo esse hardware, né? Então, aqui é um resumo, tá? Peguei os números aqui, desse projeto, para poder falar aqui, mostrar um pouco do que foi, né? Esse case. Depois tivemos, tive alguns outros também, né? De ampliações, de shopping do zero também, só que esse aqui foi o mais considerável em números, tá? André, quer complementar alguma coisa nisso aqui? Não, eu acho que foi bem importante para o pessoal saber que como o Tiago pegou esse projeto do início, lógico que a SDC eu tive a oportunidade de trabalhar desde o começo. Então, algumas coisas a gente acaba ajudando no sentido, por exemplo, pessoal, a gente fala em estações de visualizações, né? Servers. O pessoal já pensa em uma infraestrutura torre. Não. Vamos trazer isso. Usar de hack. É isso aí. Então, a gente conseguiu fazer um servidor, tanto de visualização, do video wall na parte, mas em um servidor de 1U, de altura, robusto. Isso. 24 por 7, com uma placa de vídeo dedicada para ela ficar deitada no gabinete e atender a solução. Então... Isso aí. Isso aí. Isso é bem legal. Isso aí. Então, aqui eu vou citar algumas considerações e eu vou mostrar alguns diagramas aqui também. Então, primeiro, estudar os requisitos que o software, o fabricante do software recomenda. Isso é muito importante, né? Tem que ver o que o software recomenda em relação a requisitos de hardware. Se você vai usar a versão interface, se você vai usar a versão professional do software, se você vai usar 100 câmeras, 50 câmeras, 1.000 câmeras. Então, isso é muito importante. Você pegar a documentação do fabricante é o primeiro ponto. Aí você vai projetar o hardware, aí o software adequado, claro. Escolher os HDs corretos. SSD por SO Enterprise é muito importante porque você ganha performance, velocidade. Definir o tipo de RAID. RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 0, RAID 6, né? E os parcionamentos devidos. Redundância de alimentação elétrica, isso é muito importante. Fonte de redundância também para os servidores. Redundância de no-breaks, esse shopping também que eu atuei, a gente teve a oportunidade de utilizar, nem todo caso dá, mas existe como você projetar no-breaks redundantes, né? E tendo geradores depois que alimentam. FAYOVER, na aplicação, isso é muito importante. O HOT stand-by, um servidor cai, o outro assume em 30 segundos. Se eu trabalho em projeto no dia a dia, sim, um servidor cai, o outro já assume, para você não depender que fazer backup, fazer restore, isso é muito ruim, que você interrompe por mais tempo, né? Se tem um downtime mais elevado. Bonte de dados, eu recomendo também, de forma independente, você usar um servidor separado para isso, com a estrutura também de alta disponibilidade, né? ao ex-on, por SQL, por exemplo, o Oracle também deve ter outras formas. Software também, você pode projetar de forma modular, e disaster recovery, é um ponto muito importante. Se os dois servidores caírem, e aí, o que é que eu faço? Não sei se alguém lembra aqui das torres gêmeas. As torres gêmeas tinham empresas que tinham backup na outra torre, ou seja, a empresa acabou, perdeu tudo, porque o backup era na outra torre, tinham duas torres, as duas torres caíram. Então, ou seja, o backup tem que ser em outro lugar, né? Então, às vezes, eu tenho um projeto, o servidor principal num site, e o backup é feito em outro. Isso é muito importante também. E aqui, um diagrama bem simples, tá? Que eu fiz, que mostra aqui, um exemplo, de você ter dois data centers, tá? Com redundância, convergindo para a central, se perder a conexão aqui, o outro assume, tá? Então, aqui, só para exemplificar a conexão com sites remotos, e uma arquitetura, aqui, bem simplificada, para demonstrar isso. Claro que isso nem sempre é viável em pequenos projetos, tem que ser projetos de média, de grande porte, para também financeiramente compensar, né? E aqui, só alguns diagramas, né? Porque eu coloquei, dois diagramas bem simples, em relação a software, que a gente hoje está pensando muito, já em centralização, né? Unificação, integração, e usar vários escopos no mesmo software, mas tudo isso tem que estar bem dimensionado, né? O servidor corretamente, senão não vai funcionar bem. E aí, o Silvano já apareceu aí, para poder concluir, né? Para poder fechar, aquele tempo já acabou. Está muito bom aqui, eu estou aprendendo, mas é que já deu o nosso horário. Beleza, então é isso aí. Aqui, eu vou fazer mesmo uma provocação para vocês dois, viu, Andrezão? Cara, vamos marcar para fazer um bate-papo só sobre isso daí, porque eu acho que tem muito conteúdo para o Tiago trazer junto com vocês. Você viu os cases dele, né? Daria para a gente participar com o Tiago de todas as lives, de todos os painéis, né? Não pode chover. Dá fácil, fácil. Fácil, fácil. E o que legal é isso? Que bom que na grande maioria aí, dos grandes projetos, a SDC está junto, porque eu não deixo só o Tiago, ou só o integrador, viu, Silvano, pensar na solução de hardware, mas a SDC eu não sou um simples vendedor de hardware. A gente vem, a gente é um consultor na parte de desenvolvimento de soluções de hardware. Fantástico, fantástico. E a SDC, a gente já sabe, teve uma dificuldade de achar, só falar que a gente acertou aqui também. Tiagão, muito bom te ver, muito obrigado. Está aí na tela os contatos do Tiago, a gente se vê de novo em breve, gente. Valeu mesmo. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Valeu, Tiagão. Obrigado, viu? Valeu, obrigado. Boa apresentação. Um abraço.